Houve alguma noite no curso da sua vida que você teve a experiência de ser acordado para orar? Já sentiu que Deus estava te chamando para conversar com Ele no meio da noite ou de madrugada? Se sim, saiba que isso não é coincidência, mas um convite especial do Senhor para ter um momento de intimidade e comunhão com Ele. Mas como devemos responder a esse chamado? O que devemos fazer quando o Espírito Santo nos desperta para orar? Saudações, pessoal! Antes de começarmos com o vídeo, peço humildemente que se inscreva neste canal se é novo por aqui para que possa acompanhar os vídeos futuros e deixe o seu like. Isso nos ajuda muito e edifica o nosso trabalho. Prossigamos com o vídeo. A primeira coisa que precisamos entender é o que significa orar no Espírito Santo. Orar no Espírito não é apenas falar em línguas, mas é deixar que o Espírito Santo nos capacite, nos ilumine, nos mova, e nos guie na oração. É Ele quem nos revela a vontade de Deus, quem nos ensina a orar conforme a verdade, quem nos ajuda na nossa fraqueza, e quem intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Veja o que a Bíblia diz em Romanos 8, 26. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Portanto, orar no Espírito é orar de acordo com a vontade de Deus e não com a nossa. É orar com fé, confiança, humildade e sinceridade, reconhecendo que Deus é soberano e que Ele sabe o que é melhor para nós. É orar com gratidão, louvor, adoração e entrega, declarando que Deus é digno de toda honra e glória. É orar com arrependimento, confissão, perdão e renúncia, admitindo que somos pecadores e que precisamos da graça e da misericórdia de Deus. É orar com súplica, intercessão, petição e clamor, apresentando a Deus as nossas necessidades e as dos outros, e pedindo que Ele intervenha nas situações que nos afligem. É orar com expectativa, esperança, alegria e paz, crendo que Deus é fiel e que Ele responde as nossas orações de acordo com o Seu tempo e o Seu propósito. Mas como podemos orar no Espírito Santo? A Bíblia nos dá algumas orientações práticas de como devemos orar a Deus. Vejamos algumas delas. Acreditar que Deus ouve a nossa oração. A fé é essencial para a oração, pois sem fé é impossível agradar a Deus. A Bíblia diz em Hebreus 11, 62, Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Portanto, quando oramos, devemos crer que Deus está atento à nossa voz, que Ele se importa conosco, e que Ele tem poder para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Dizer coisas boas sobre Deus A oração é uma forma de adorar a Deus, de reconhecer os Seus atributos e de exaltar o Seu nome. A Bíblia diz em Salmos 34, 13, Bendirei o Senhor o tempo todo. Os meus lábios sempre o louvarão. Portanto, quando oramos, devemos dizer a Deus o quanto Ele é bom, santo, justo, amoroso, fiel, poderoso, gracioso, misericordioso, etc. Devemos agradecer a Deus por tudo o que Ele fez, faz e fará por nós, por Sua criação, por Sua salvação, por Sua provisão, por Sua proteção, por Sua presença, etc. Devemos glorificar a Deus por quem Ele é, por Sua grandeza, por Sua majestade, por Sua soberania, por Sua santidade, etc. Usar as nossas próprias palavras. A oração é uma conversa pessoal e sincera com Deus, e não uma repetição de palavras decoradas ou prontas. A Bíblia diz em Mateus 6, 7, 8, E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o Seu Pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo de o pedirem. Portanto, quando oramos, devemos usar as nossas próprias palavras, expressando o que sentimos, o que pensamos, o que queremos, o que precisamos, etc. Devemos falar com Deus como falamos com um amigo, com simplicidade, naturalidade, espontaneidade, etc. Confessar os nossos pecados e pedir perdão. A oração é uma forma de nos reconciliarmos com Deus, de reconhecermos os nossos erros e de pedirmos a Sua restauração. A Bíblia diz em 1 João 1, 9, Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Devemos pedir perdão a Deus, reconhecendo que ofendemos a Sua santidade, que quebramos a Sua lei, que entristecemos o Seu espírito, etc. Devemos pedir a Deus que nos purifique, que nos lave, que nos renove, que nos transforme, etc. Dizer a Deus que confiamos nele, qualquer que seja a resposta. A oração é uma forma de nos submetermos à vontade de Deus, de reconhecermos que Ele sabe o que é melhor para nós, e de aceitarmos o Seu plano para as nossas vidas. A Bíblia diz em Mateus 26, 39, Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou, Meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como Tu queres. Portanto, quando oramos, devemos dizer a Deus que confiamos nele, que Ele é o nosso Pai, que Ele é o nosso Senhor, que Ele é o nosso Deus, etc. Devemos dizer a Deus que aceitamos a Sua resposta, seja ela sim, não ou espere, que Ele é o nosso refúgio, que Ele é a nossa força, que Ele é a nossa esperança, etc. Esperamos que este vídeo tenha sido útil para vocês e que vocês tenham aprendido um pouco mais sobre o que fazer quando o Espírito Santo te acorda para orar. Lembre-se que essa é uma oportunidade de ouro que Deus te dá para se aproximar dEle, para conhecer a Sua vontade, para receber a Sua graça, para experimentar o Seu amor, para desfrutar da Sua paz, etc. Não ignore esse chamado, não desperdice esse momento, não durma de novo, mas levante-se e ore no Espírito Santo e você verá como a sua vida vai mudar para melhor. Deus quer falar com você, Deus quer ouvir você, Deus quer abençoar você. Aproveite essa chance e se entregue a Ele de todo o seu coração. Este foi o vídeo de hoje. Se Ele te edificou e contribuiu para o crescimento com Deus, peço que deixe o seu like e considere fazer sua inscrição caso não seja inscrito. Sua ajuda é muito importante para nós. Apreciamos sua companhia. Desejamos profundamente que Deus abençoe a você e sua família. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.